Não consinto mais que uma lágrima sequer fosse em teus olhos alegria ofuscar Não, não mais terás por minha culpa amarguras ou tristezas que te venham procurar Quero devolver-te aquela paz, aquele mundo de venturas que perdeste em meu amor Pra afindar o mal involuntário que te fiz me afastarei e voltarás a ser feliz Uma vida sem encantos, um romance só de prantos Nós vivemos, mas agora pra afindar o mal que fiz me afastarei e voltarás a ser feliz Amém! 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 Não consinto mais que uma lágrima sequer fosse em teus olhos alegria ofuscar Amém! 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 Obrigado.